É diamante da lama, impira, 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 impira De hoje eu venho, isso é rotina Tô nas nuvens, cê tem milhas Contratante deposita, vira renda pra família Meus amigos curtem brisa Trazem drogas na Valmiria Chama elas para o AFT Party Manda os verme pra chacina E mano agora GTA, eu vou te passar E nem se você fizer macete Hoje cê vai me ganhar Aí cê sabe, cê vai para casa A rima é boa, malagueta em brasa Tipo um suguente da NASA Minha rima agora se solta Esse corte de cabelo, botar um pote e cortar em volta Não é possível, seu cabelo não é assim Meu mano sabe que eu vou Até o sapatinho, só caminho Até o fim, meu mano cê tá ligado Que agora eu vou fazer no tronco mim Aí cê vê que eu faço Na adrenalina, caralho O mosquito da Zika rima Eu não sabia disso Meu mano cê sabe que agora eu tô fazendo Um verso que até cabe Ele é o GTA, chego na levada Vem com a calça camuflada, então camufla sua cara Ter feio papaiamba Te olhar é muito chato Meu mano cê sabe que eu chego no artefato Aí, pode pá Tu foi pro inferno, o capeta olhou pra tu e falou Deus, deixa eu voltar Calma aí Direito de resposta MC, GTA 45 segundos Vem que vem DJ Tá maluco, mano Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Aí, 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 aí Quer falar do meu corte de cabelo Disfarçado Tua casa cai Seu cabelo é assim mesmo O patrocínio dá calma e cai Bagulho é muito sério Não dá pra entender Cê sabe que eu chego Fazendo fritaria Já mordo esse proceder Cê quer falar que eu sou feio Mas tu não é matuto Se amagrela ou assim mesmo Ou você virou cracudo Bagulho é muito sério Eu sou sujeito homem Malagueta Cinco dias passando fome Bagulho é sério, mano Na parada O que que cê tá precisando, meu amigo? Cê tá precisando de uma cesta básica? Aí É só falar e a minha sona Cê sabe, meu parceiro Nego Rini Cê moçona Eu tô tentando No faz isso No mario, tá tranquilo Cê sabe que eu chego Mandando a fritaria Cê sabe que eu não tô proviso Sabe por quê? Vou mandar ele proceder Porque seu dente Parece até a escadaria DMD Aí Suado Segundo, meu amigo Atacando MSGTA Quarenta em cinco segundos Coral, dá pra você sair Uou 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 Caralho Aí 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 Tá ligado meu parceiro GTA Que avacalha Com você A feria da mauata Milionária Vai falar muito sério Eu tô improvisando Cê sabe que eu gostei Eu tô fazendo um freestyle Meu mano E você tá buscando Sabe por quê? Você não é cria Se tu subir na favela Os criados atiram Se é magrinho Você desfia Aí Isso é incrível Cê sabe mano Que tua magreza Tá de alto nível Meu mano Cê tá ligado Tá ligado Eu tô chegando fazendo Improvissado Aqui nesse versado Sabe por quê? A verdade é a verdade É a verdade é a orianda Quando o capeta Te viu Chegou Entra pra macumba Não é pra igreja Você é assim mesmo Ou você bebeu cerveja Vai falar sério Vem tomando breja Tá ligado Toma derrota De sobremesa Porque GTA mandando um verso É assim Cê sabe o que eu chegou Fazendo freestyle Meu mano aqui no sapatinho Sabe por quê? Esse é o proceder Chegou fazendo freestyle No sapatinho Mas não cidam o airbags Com você Segundo round Direito de resposta Pode ter missão Eu tava de magro Eu tava de magro 45 segundos Seu irônico Seu irônico Aí Gol 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 Tiroteio na favela Eu desvio de lado Você vê que no improvisado Aqui cê retruca Eu bebendo cerveja no bar O tiroteio rolando E GTA Atrás do tá com o Disse nunca Aí Sério que tu quer gastar Irmão cê sabe que agora Eu vou marolar Falando em cerveja Cê não soluciona Né cerveja Você tem o vírus Acho que você tá com corona Pegou Difícil de fazer Então cê soluciona Tu falou de escada do MT Rap é compromisso Né viagem Meu dente é escada do MT Azul é escada do passagem Aí Só cê sabe mano E o bagulho é doido Um verso aqui ao veja Você falou que era Atrecação Mas hoje Malagueta entrega O seu coco de bandeja Malagueta 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 Primeira semifinal da noite Certo família Barulho que gostou da rime do freestyle do MC GTA O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Barulho que quer ver? Terceiro O Alde O Alde Malagueta Malagueta tem o dom Abre suas asas e começa a voar Porque tu parecem o zumbi do Pokémon Porque tu parece o zumbi do Pokémon Porque tu parece o zumbi do Pokémon Eita de mariana Mas nunca ligado o cli GTA chega fazendo flow E tu não é MC Sabe por que Malagueta? Cê tava tempão sem fazer o sexo Cantadinha Esse aqui é quem? O Pelé na doença do Michael Jackson Cê falou que eu sou o Pelé Eu vou aqui na flor Porque eu vou fazendo a fé Só é Cê é mané Tô num sapatinho Eu pareço com o Pelé E ele é filho de Jefio Aí, 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 aí Faz o Nessera, meu mano Cê sabe que GTA se enfia Que aparece o filho do Doug Com a Clara Lima Cadima Rola Cê sabe que eu consigo fazer No freestyle, meu mano Cê sabe que agora GTA decola Malagueta faz o rap Arrima em brasa Dá bênção pro seu tio Porque ele tá na casa Mas essa rima aqui Tu tá no pão 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 Bata nos caras Que tem síndrome de tal Um autista na batalha do tanque Eu chego no caminho Valeu, Eldinho Não sabia que Tu teve um filho Pão Aí, bagulho é sério Cê é feio Cê consegue ser mais magro Do que meu dedo no meio Aí Cê quer vim Gastar essa queda De mais ativo E o sapo Ficou de reserva Aí Negue, tu é feio Que eu chego na levada Camarada Sabe que você A rima manda nada Então agora Vai tomar porrada Ele só fala de Naruto Zona Norte Zona Sul Pega o Jutsu do Kakashi E enfia no seu cu Pega a cidade Não sou MC de anime Sou MC de realidade Palavras, palmas, 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 palmas Não não, não De batalha Foda Vocês que devem acalmar a nova geração ou era boa? Essa é a nova geração, caiu na real Obrigado, mas é muito dele Claro Vamos ver Eu sou pai de todo mundo agora Filho Se o seu filho tem o cara pra dentro Não tem, não Se ele tem o filho, ele é filho de Orochi De Johnny Desculpa Não, não, não. Devolvi o macaco pro Ibama. Vamos lá. GTA. Malagueta. Malagueta e GTA. Barulho, quem gostou da Rima e do freestyle do MC? Malagueta! Barulho, GTA! Perceba. GTA! Malagueta, GTA! Malagueta na final, certo?